O Botafogo após a vitória de ontem teve um atleta do seu elenco na seleção da rodada, da sexta rodada do Campeonato Carioca. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cano Barbosa e bora pro vídeo. Autor do gol que deu a vitória ao Botafogo sobre o Nova Iguaçu na noite de ontem, o meia Marco Antônio, na sua estreia, mesmo entrando no segundo tempo, foi o único jogador do Botafogo presente na seleção da rodada do Campeonato Carioca. A escolha é feita através do voto popular nas redes sociais da competição. Além do Marco Antônio, o Jonathan foi um dos candidatos pra vaga no caso de lateral esquerda, no caso do Jonathan, claro, mas ele acabou perdendo a votação popular pro Caio Tenório, lateral direito do Vasco. No final, a eleição da rodada ficou da seguinte forma. O Jefferson, goleiro do Resende, Caio Tenório, lateral direito do Vasco, na vaga do Jonathan, na zaga. Bruno Viana do Flamengo e Maurício do Madureiro, Madureiro nosso próximo adversário no Campeonato Carioca, e na lateral esquerda, o Zeca do Vasco. No meio, o Hugo Moura, do Flamengo, que no início do ano foi sondado pelo Botafogo, inclusive, o Martinelli, do Fluminense, Matia Galarza, do Vasco, Marco Antônio, do Botafogo, Vitinho, do Flamengo, e o atacante Aleph Manga, do Volta Redonda, que acabou com a equipe do Fluminense na partida entre Volta Redonda e Fluminense. Mas, enfim, essa foi a seleção do Carioca. Concorda? Colocaria mais alguém de fogão nessa aí? Eu colocaria, de fato, o Jonathan, que fez uma grande partida ontem, inclusive, um dos melhores, se não o melhor jogador do Botafogo. E você? Colocaria mais alguém? Deixe aí nos comentários, se você concorda, se você discorda. E é isso, rapaziada. Por último, aquele aviso rápido pra você passar lá no nosso site de notícias, o reservvinegro.com.br. Tem também as nossas redes sociais. E também não se esquece de passar na loja do Reservo Negro. Os links ficam aqui na descrição. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, é aquela história de sempre. Valeu? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, rapaziada.